e terminam as sessões da fórmula 1 e você vem com a gente para o parque fechado análises de treinos classificação e corrida parque fechado f1 mania é isso valeu demais pela sua presença valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui na f1 mania você sabe como é que funciona as coisas né terminam as sessões da fórmula 1 e você vem com a gente para o parque fechado hoje domingão 23 de junho de 2024 a gente vai falar para você aqui sobre o grande prêmio da Espanha vencido mais uma vez por Max Verstappen da Red Bull o cara é fora de sério né mas tem bastante coisa para falar a gente tem bastante assunto para analisar e para a gente falar aqui coisas que a gente vem fazendo nos últimos dias inclusive e que a gente vai continuar claro né estamos ao vivo aqui no YouTube no Facebook e também no Twitter da f1 mania né lá no Voices inclusive você que está aí no Twitter você pode inclusive abrir o seu Voices aí você pode comentar no Voices aparece aqui também assim como você que está no YouTube assim como você que está no Facebook você pode comentar deixar seu comentário a gente vai lendo aqui a gente põe no ar a gente põe na telinha aqui para você conferir também tá certo lembrando que estamos ao vivo também no Terra TV na home do terra.com.br então grande abraço para você muito obrigado pela sua presença e claro como sempre falo recomendo o parque fechado aí com seus amigos para toda a galera para poder debater tá certo vamos que vamos deixa seu like também você que está nas redes aí muito obrigado pela sua presença obrigado a todo mundo que já está chegando no chat aqui também daqui a pouco a gente vai conversar com o Vitor Berto com o Gabriel Gavinelli eles vão estar ao vivo aqui com a gente como sempre fazem tá certo vamos que vamos começar aqui como a gente sempre faz tá com o resultado do grande prêmio da Espanha né Max Verstappen da Red Bull venceu mais uma vez a grande vitória para mim no braço do piloto e como já estão falando até aqui no chat um pouco de experiência também que eu acho que faz muito sentido né faz parte claro né Lando Norris foi segundo colocado saiu na pole position acabou perdendo a primeira posição logo na largada depois teve que remar 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 e não deu certo não deu tempo a Lewis Hamilton foi o terceiro colocado fechando o pódio primeiro pódio do Hamilton nesse ano de 2024 George Russell da Mercedes também foi o quarto colocado Charles Leclerc da Ferrari o quinto Carlos Sainz da Ferrari o sexto sétimo Oscar Piastre da McLaren vai render assunto também oitavo Sérgio Pérez da Red Bull vai render assunto também fechando a zona de pontos aí as duas as duas pessoas Alpine Pierre Gasly e Esteban Ofon fechando a zona de pontos décimo primeiro Nico Hulkenberg décimo segundo Fernando Alonso décimo terceiro Baneu Joe décimo quarto Lance Stroll décimo quinto Daniel Ricardo décimo sexto Valtteri Bottas décimo sétimo Kevin Magnussen décimo oitavo Alexander Albon décimo nono Yuki Tsunoda e na vigésima e última posição Logan Sargent da Williams nenhum piloto abandonou o grande prêmio da Espanha, né, algo que tem acontecido cada vez menos, né, mas que, no fim das contas, aconteceu hoje na Espanha, mais uma vez, tem acontecido cada vez menos, não, perdão, algo que tem acontecido cada vez mais, né, se a gente pegar pelo histórico da Fórmula 1, isso tem acontecido cada vez mais, nenhum piloto abandonar a prova. Eu, Carlos Garcia, quero analisar esse grande prêmio da Espanha por duas óticas. A primeira, vou chovendo uma olhada aqui, o Max Verstappen, ele é um piloto espetacular, ele é um piloto incrível, ele é um piloto completamente fora da curva, né, e cada vez mais eu acho que faz sentido comparar Max Verstappen aos grandes da história da Fórmula 1, que ele tem nos dados elementos até matemáticos pra isso, tá, mas aí a questão matemática a gente traz isso ao longo aqui, só que eu quero analisar dar de cara esse grande prêmio da Espanha sob outra ótica, né, que é Max Verstappen contra McLaren, e a McLaren vai precisar tomar uma decisão nessa temporada 2024 já, e em pouco tempo. McLaren tem algumas coisas na mão dela aqui, a primeira, e aqui eu vou incluir o Lando Norris, tá, nessa. A McLaren, ela precisa, ela pode, na verdade, vencer a Red Bull no Mundial de Construtores. A McLaren pode ser uma equipe que vai voltar a acumular vitórias, mais, né, mas ela não pode. Logo no início da corrida, ou pelo menos no primeiro instinto, quando você tem um piloto como Lando Norris, que mostrou que ele tem mais ritmo que Max Verstappen, o engenheiro entra no rádio e fala pro Lando Norris, olha, você já está se colocando em situação pra passar o Russell. Que Russell, gente. Né? Que Russell. É... A gente está falando de um Lando Norris brigando contra Max Verstappen, de um Lando Norris brigando por vitórias. Que foi a resposta que, inclusive, o Lando Norris deu pra McLaren naquele momento. Não, eu quero saber, não quero saber do Russell, quero saber do Verstappen. Né? E aí, ela tem que começar a pensar em estratégias de corrida pra ir junto com o Verstappen, pra marcar o Verstappen, pra marcar a Red Bull. A McLaren já tem mais carro. Né? Só que aqui ela vai colocar um piloto que vai ter que vencer no braço também, né? E pra isso, a McLaren precisa dar as melhores condições pra esse piloto, como a Red Bull em vários momentos faz com o Verstappen. Né? Então, assim, a McLaren demorou muito pra parar o Lando Norris nas duas vezes que ele parou. A McLaren, nas duas vezes que o Norris parou, ele estava a quatro segundos do Max Verstappen, o ritmo melhor, lembre-se disso. Né? E eu vou chegar, viu, lá no Charles Cameron que eu não tô culpando, mas eu tô falando que a gente tem um contexto aqui onde, né, as coisas estão ficando, as coisas estão ficando fáceis pro Verstappen em meio à dificuldade que o próprio Verstappen tá enfrentando. Né? Então, assim, nas duas vezes que o Norris parou nos boxes, ele estava, ou nas duas vezes que o Verstappen parou nos boxes, na verdade, perdão, ele estava a quatro segundos de Lando Norris. E nas duas vezes que o Lando Norris para nos boxes, ele volta com um gap gigantesco, inclusive no segundo pitch, ele volta a oito segundos do Verstappen e termina a dois, três ali, ou seja, uma diferença tirável e o Norris prova na pista que ele tinha condições de tirar uma vantagem que a McLaren lhe tirou, vamos dizer assim. E, por outro lado, o próprio Lando Norris precisa entender que agora ele já é um piloto aspirante a vitórias, ele já é um piloto que tá ali, ele já é top três na temporada. Não pode vacilar tanto na largada. Ah, eu tô vendo aqui, ele é top dois, mas eu tô dizendo assim, ele é um conceito top três, o top dois também é top três, de alguma forma. Ele não pode vacilar desse jeito na largada, não. Você tem Verstappen de um lado, você tem Russell de lado, você precisa jogar duro. Ah, bateu porque o Verstappen jogou pesado. Embora o próprio Norris dê uma vacilada ali na largada contra o Verstappen. Bateu porque o Verstappen jogou pesado. Joga pro Celso, você tem que vender duro. O diferencial de um piloto vencedor é o cara que também aposta as fichas dele ali de uma forma um pouco mais pesada. Ele vai aceitar até quando a pressão do Verstappen que é um piloto que mostrou hoje, inclusive um debate que a gente teve ontem mostrou que sim, ele vai pressionar quando necessário. Fez isso hoje. Então, assim, tracionou melhor que o Verstappen e aceitou a pressão. Se assustou com o Verstappen, depois se assustou com o Russell e entregou para os dois. Dito isso, Vitor Berto, está tudo certo aí? Está tudo legal? Então beleza? Então vamos lá. Boa tarde, Vitor Berto. Obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado. A gente já faz aquela nossa introdução, a gente já fez aquela nossa contextualização do que foi o grande prêmio da Espanha, onde Norris perde a liderança na largada, onde Norris perde muito tempo atrás do Russell depois, onde a McLaren perde muito tempo para colocar o Norris na briga. Norris mostrando que teve um grande ritmo, essa me parece ter sido a tônica desse grande prêmio da Espanha. não sei se você concorda, não sei se você concorda, mas obrigado pela presença como sempre, Vitor Berto. Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente aí pelos canais do F1N, também no Terra. Cara, eu acho que o resultado de hoje de alguma maneira ele era esperado. Em algum momento, ontem, a gente falou sobre essa possibilidade de hoje. Eu acho que talvez a largada foi diferente de tudo que a gente imaginava, porque a gente imaginava que o Verstappen ia passar do jeito que ele passou. Só que ninguém esperava que o Russell viria por fora e levaria os dois. Mas depois, eu acho que depois dessa ultrapassagem também do Russell, foi tudo muito próximo do que se imaginava. Eu acho que poderia ter sido uma corrida diferente não fosse o Norris aliviar na primeira curva, não fosse a McLaren errar na estratégia. Eu estava ouvindo tudo o que você falou e concordo, acho que não sei se o resultado seria diferente, mas pelo menos a gente teria uma dúvida a menos. Vamos assim colocar. A disputa ia ficar ali mais pau a pau. Eu acho que a primeira parada até pra mim foi aceitável a demora porque eles ficaram pensando o que fazer. Acho que nem demorou porque eles ficaram pensando, porque eles estavam tentando alguma coisa diferente. A segunda já pra mim não fez sentido esperar aquelas quatro voltas que os dois ficaram de diferença. Tinha que ter parado se não na mesma, porque dava pra parar na mesma vez que o Verstappen tava na frente. Na hora que o Verstappen aponta lá pra dentro do pitlane, ele aponta logo atrás também. Era o que deveria ter sido feito. Por que entregar esses quatro segundos, né? É, se não na mesma volta na seguinte deveria ter parado. Desesperou demais e aí essa espera ela acabou sendo só atrapalhando a disputa do Norris pela vitória. Eu honestamente acho que o resultado teria sido o mesmo. Eu acho que o Verstappen teria vencido. Até porque pra mim esses dois segundos que ficaram no resultado final foram mais por conta de uma administração do Verstappen que começou a andar lento já nas últimas três voltas do que um ritmo real do Norris chegar no Verstappen nesse finalzinho. Eu acho que foi mais desse jeito. Eu acho que teria terminado com os mesmos dois segundos de diferença mas a gente teria ali um momento mais tenso se tivesse parado na mesma volta na volta seguinte porque teria saído sei lá quatro, cinco, seis segundos no máximo atrás e naquelas primeiras voltas o Norris teria se aproximado muito mais talvez até quem sabe tido uma oportunidade de usar asa móvel coisa que não chegou nem perto em momento algum do jeito que foi. Mas enfim também falar sobre engenheiro de obra pronta a gente também ficar falando isso agora eu acho que o que a gente pode falar é que na minha opinião a McLaren errou duas vezes na primeira decisão de pitstop e na segunda pior ainda porque estava mais claro o cenário e eles insistiram no erro e o Norris também pra mim teve uma largada que foi ruim não só pensando no Verstappen mas deixando espaço pro Russell enfim tirando o pé cara eu acho que o piloto que quer disputar o título ali naquele momento deveria ter ou acertado o Verstappen ou acertado o Russell enfim talvez não tivesse acertado eu acho que ele se colocou numa posição muito vulnerável porque claramente ali ele freou dá pra ver o quanto o carro dele fica e ele inclusive nisso acaba atrapalhando o Hamilton porque o Hamilton já tinha passado as duas Ferraris e na verdade desculpa ao contrário as Ferraris acabam passando ele e ele atrapalha as Ferraris quando o Norris freia as duas Ferraris acabam sendo atrapalhadas e o Hamilton enfim fica ali numa posição que ele não estaria naturalmente acho que acabou sendo uma peça do dominó ali o Norris enfim acho até já adiantando o meu voto mas até pra complementar o meu comentário eu acho um grande absurdo colocar o Norris como piloto do dia hoje porque ah não mas ele foi muito rápido e chegou a dois segundos podia ter vencido se não fosse por erro dele e da equipe então pra mim o cara como esse não pode ser o piloto do dia né é muito fácil e vou até falar né por isso muitas vezes a gente não deu o melhor piloto do dia o piloto do dia pro pro Verstappen no passado porque o melhor piloto largar em primeiro e chegar em primeiro não é um grande feito é o que se espera dele né ele é o melhor piloto do ano não é o melhor piloto da corrida né falando do Verstappen do passado quando a gente por muitas vezes não dava piloto do dia pra ele então pra mim é a mesma coisa hoje o Norris tipo assim cara ele só fez uma corrida tão brilhante de novo sei lá se foi tão brilhante assim foi muito rápido em alguns momentos né tanto que até comentei no nosso grupo que a melhor volta da corrida que é dele é mais de 6 décimos mais rápido que a segunda melhor volta do Verstappen que é do Verstappen né então foi muito rápido meu Deus mas não ganhou por culpa dele é e da McLaren né talvez também e eu acredito sim sim não claro é e aí que eu acho que reside a tônica desse grande prêmio da Espanha porque o grande segredo tá aí né assim como ontem hoje ele foi muito rápido a gente é que inclusive algumas situações de corrida elas parecem que elas estão desmentindo a gente mas aí se a gente for nas minúcias a gente vê que não é bem assim ontem a gente falou aqui o ritmo de corrida a simulação mostra o ritmo de corrida da Red Bull ligeiramente melhor só que a gente não pode pegar e esquecer o histórico do ano onde a curva de desgaste da McLaren ela é melhor do que da Red Bull e essa curva de desgaste ela influencia depois diretamente no ritmo de corrida né na soma das voltas né e esse é um trunfo que a McLaren precisa começar a usar a favor então vamos lá primeiro Norris se tivesse jogado mais duro na largada lembrando ele ele traciona melhor que o Verstappen e ele parece que o primeiro susto dele né ele parece que ele tem uma indecisão se ele vai abrir pra fazer a curva ou se ele vai marcar o Verstappen tanto que quando ele marca o Verstappen ele é até agressivo ele tira o espaço do Verstappen a manual parece que chegou a ser investigada não deu nada até porque né o Garcia mas você concorda também que quando você vira você para de andar em linha reta o caminho virando pra direita sim longo do que indo reto né sim sim até colocando o Gavi aqui também já na nossa cadê aqui agora mudou o esquema aqui de colocar as pessoas aí eu me confundo até colocando o Gavi aqui então o que que acontece na largada parece até que ele fica numa decisão grande então ele aumenta o traçado dele ao depois tentar se defender de um Verstappen né porque ele já fala pô Verstappen vai colocar por dentro ele até se esquece que a segunda curva seria a vantagem dele falando o Norris porque a curva é pra esquerda né e depois a questão da McLaren é o que me pega muito porque nessas duas condições eu vejo uma vantagem pro Norris e como você falou ali talvez chegar ao ponto de um DRS e pudesse ultrapassar mas o segredo tá no rádio da McLaren dando mais atenção pra disputa entre Norris e Russell do que pra disputa entre Norris e Verstappen ali parece tal segredo a mentalidade deste grupo McLaren Norris é que ainda não está ajustada pra que brigue por vitórias por campeonato e tudo mais não sei se eu estou falando bobagem Gabriel Gavinelli boa tarde obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado boa tarde mano boa tarde Vitão boa tarde todo mundo aí do chat pessoal que acompanha a gente nesse domingão você não está falando bobagem não Garcia eu acho que é bem isso estava ouvindo aqui vocês e concordo com tudo cara e tem algumas ponderações pra fazer eu acho que assim primeiro a McLaren perdeu a McLaren e o Norris perderam a corrida na primeira curva e acho até que o Norris imaginou que o Verstappen poderia ultrapassar ele ali pensando aqui o domínio da McLaren era tamanho nessa pista tamanho nessa pista vídeo a volta mais rápida do Norris lá no final que o Norris falou não vou brigar agora eu e o Verstappen eu vou passar o Verstappen só que ele não contava com o fator Russell que veio ali por fora e acho que aí o pessoal falando se você for ver no replay do board ele se assusta mesmo tipo sabe quando você dá aquela tirada assim porque o Russell veio de uma parte onde ele não imaginou ele estava na disputa ali com o Verstappen então ali o Norris perdeu a corrida se ele ficasse atrás até do Verstappen acredito que ele mostrou isso durante a prova ele teria condições de atacar mas aí ele ficou preso limitado pelo Russell e acabou que a vantagem foi muito maior do que poderia ser que a gente fala tem o meio segundo do Verstappen então quando o Russell se coloca entre os dois o Verstappen tem tempo suficiente para fazer valer o braço dele e aí concordo também que não foi uma excelente corrida do Norris para mim a McLaren teve a sua culpa mas quem perdeu foi o Norris para quem quer ganhar um campeonato você largar na pole você tem que manter a pole ah mas ali eu estou mais rápido vou deixar ele passar isso não existe vamos supor eu estou supondo que seja isso mas assim se foi isso que seria até menos pior do que ele ter não disputado a posição diretamente ali não existe então a culpa total do Norris e aí a McLaren falhou sim na estratégia acho que a gente consegue dizer que a McLaren falhou agora olhando para o fim da corrida porque vamos supor que a vantagem segura o Norris um pouco ele perde um pouquinho de tempo mas aí ele ganha ele chega no fim da corrida ele tem um carro muito mais leve um pneu macio e aí a vantagem que ele consegue tirar para o Verstappen ela compensa então faria sentido mas isso não aconteceu também então acho que aí está o erro da McLaren que provou no fim da corrida que ter segurado ele na pista não fez diferença nenhuma então a gente teve esses erros duplos e cara o pessoal do chat está comentando isso eu acho que é bem por aí para ganhar do Verstappen não vai poder ser só carro não porque eu achei que foi um pouco isso que o Norris fez hoje eu estou com um carro muito melhor ele vai largar que ele passe depois eu busco a gente tem condições de reverter isso na estratégia e não pode ser assim para ganhar do Verstappen para ganhar da Red Bull vai ter que disputar muito e a culpa do Norris de ter perdido hoje e cara o Verstappen teve um dia perfeito ele não teve nenhum erro a Red Bull os pitstops impressionantes contou um pouco com a sorte de novo de ter tido o fator Russell para atrapalhar a corrida do Norris acredito que não fosse o Russell ali a corrida teria sido diferente não sei quem venceria difícil dizer mas acho que o Norris teria muito mais chances de vencer não fosse o Russell ter intercalado os dois ali do que o que aconteceu ao longo da corrida acho que é um pouco por aí eu acho que essa leitura do Gavi Vitor ela faz tão sentido que aqui eu vou colocar mais um um item que eu tava aguardando aqui mas que eu acho que combina muito com isso que ele falou aí o Norris cai pra terceiro beleza o Verstappen passa o Russell o Norris chega no Russell mas ele fica preso enquanto que quando o Russell para nos boxes o Norris começa a andar muito rápido como se como o Gavi falou tivesse guardando equipamento porque tem muito equipamento pra chegar no Verstappen talvez ele pudesse ter sido um pouco mais agressivo e ido pra cima já do Russell tentar uma segunda posição mas o Verstappen vai abrir lá na frente mas nisso o Verstappen abriu com ele preso atrás do Russell também cara eu tenho uma visão um pouco diferente da do Gavi em relação a largada ele fala assim pode deixar o Verstappen passar que eu vou pegar ele lá na frente eu acho que foi exatamente o problema foi o contrário eu acho que porque ele não quis deixar passar e aí ele faz aquela bobagem de jogar pra dentro ele abre uma avenida pelo lado de fora que o Russell passa se tivesse mantido a linha dele a gente já viu eu acho que ele não teria conseguido porque aí faltaria a reta mas a gente já viu assim muito provavelmente teria acontecido o Verstappen teria passado e ainda teria dado tempo dele pegar um pouco de vácuo do Verstappen a gente já viu isso em largada na Espanha porque é tão longa essa reta do ponto que eles largam até a freada que dá pro Verstappen passar fechar de novo pra fazer a tangência e puxar junto o Norris e aí quem vinha atrás não ia conseguir passar porque não ia ter por onde passar porque por dentro até muito perto da tangente a tal o Verstappen o Norris por fora não ia ter espaço pro Russell que pra mim o maior erro foi deixar o Russell deixar né entre aspas foi o Russell ter passado tivesse ficado a disputa entre o Norris e o Verstappen a gente teria uma corrida diferente como o Gavi falou quem teria vencido não sei eu ainda acho que teria sido o Verstappen mas o que poderia ter acontecido se a posição na pista fosse diferente é que o Norris não teria tirado tanto pé e quando ele tira o pé ele fica muito pra trás teria a chance de na segunda volta o Norris ter usado a asa pra cima do Verstappen mas o Norris do jeito que ficou ali naquela largada ele ficou sem chance nenhuma assim e assim aí talvez ele tenha realmente poupado equipamento nesse papo aí de ah não depois lá no fim eu resolvo e aí não ir pra cima do Russell mas pra mim o problema do Russell foi na largada não podia deixar do Russell passar na largada e pra isso ele não devia ter se posicionado como posicionou porque ele abriu uma terceira linha que não existe mas ele abriu no momento em que ele vai tão pra dentro e espreme o Verstappen é o Verstappen teria passado de qualquer jeito tanto que passou mesmo encostando um pouco da roda na grama aí o problema foi que ele foi tão pra dentro que deixou a manobra então eu acho que foi pra mim assim o problema foi esse e eu acho exatamente que e aí minha sensação e por isso eu culpo tanto o Norris é que assim cara era óbvio que qualquer um que largasse em segundo teria chance de passar na primeira curva sendo o Verstappen pior ainda porque a gente sabe o carro que ele tem a gente sabe como ele é que ele também ele vai atacar não é outro piloto que ia atirar o pé como o Norris fez né então o Norris parece a autopreparação parece que ele não ficou pensando assim bom o cara que tá por dentro vai me atacar o que que eu faço a reta é tão longa que mesmo se eu espremer ele ele vai passar não vai ter jeito parece que ele só parece que ele decidiu na hora sabe assim largou e parece que o cara do meu lado vai me passar deixa eu fechar ele parece que ficou que faltou mas a gente falou quase que a mesma coisa Vitor a gente falou quase que a mesma coisa eu acho que é um pouco isso quando eu digo que o Norris deixou tipo assim depois eu brigo eu acho que ele não quis porque eu vi muita gente falando pô o Norris foi um da mole mas eu acho que justamente pelas reações da corrida coisa pior eu tava falando de você mesmo mentira mas não foi eu que falei bunda mole eu falei outra coisa foi eu que falei na situação ali do momento tipo assim cara eu não vou aqui jogar minha vida porque eu tenho uma outra perna ali na frente eu tenho de repente aquela outra reta aquela curva direita curva uma duas três tava tendo um monte de ultrapassagem de disputa hoje ali só que ele não contava com o fator Russell foi o que você falou quando ele se defende muito que ele vai lá os dois perdem bastante tempo eles permitem que o Russell e assim cara a reação do Russell na largada é espetacular também porque tudo bem a disputa deles do Norris e do Verstappen favorecer um pouco sim o Russell mas ele larga assim já num um canhão cara e ele já pega um vácuo duplo né porque estão os dois lado a lado assim ele tá no meio dos dois e consegue ter esse impulso então é isso que eu quero dizer do tipo meu vou disputar depois que é um pouco o que você falou mas aí veio o Russell e acabou com a brincadeira então mas é que exatamente você falou isso o meu ponto é o contrário eu acho que ele não quis deixar pra disputar depois na largada e por isso que ele largou mal ele quis resolver na largada ele quis fechar o Verstappen pra não deixar o Verstappen passar na minha opinião ele deveria ter deixado o Verstappen passar pra não tomar a passada do Russell na boa ali deixa o Verstappen ir e já segue o trino dele é muito difícil de fato eles disputam ano passado houve uma discussão de mudar a posição de largada e deixar o primeiro largar por dentro porque ali do jeito que larga é muito difícil na Espanha de segurar o segundo colocado mesmo se o Verstappen mesmo se o Verstappen tivesse largado em primeiro ele ia tomar um sufoco pra segurar o segundo colocado é que o Verstappen tem umas manhas de largada ele já ali no carro todo torto pra já largar fechando então enfim talvez com o Verstappen o Verstappen tivesse segurado o primeiro lugar mas ali qualquer um fica muito vulnerável e aí pra mim ele tem que deixar do Verstappen passar pra não deixar o Russell passar e quando ele joga pra cima que você anda com o carro o princípio básico do automobilismo o carro com o volante virado não acelera igual o volante reto e ele larga imediatamente jogando o carro ou seja com o volante então até a aceleração dele também é um pouco pior por isso que eu falei ele não deixou passar tanto que ele jogou pra dentro se o Verstappen ter passado na grama ali ele teria facilmente saído na primeira posição do Norris você sabe por que que eu acho que a gente tem esse debate de ah ele deixou passar o Verstappen ou ele quis enfrentar o Verstappen e resolver tudo na largada porque eu acredito que ele pensou as duas coisas e ele ficou indeciso o que acontece pra mim é que ele mostrou uma indecisão ele não se preparou porque revendo a largada como um toma distraído do Russell né ficou ali tal revendo a largada o que que acontece ele até traciona melhor que o Verstappen só que o Verstappen e talvez isso seja do carro da Red Bull o Verstappen cresce um pouquinho nisso que o Verstappen cresce um pouquinho pra cima dele é a hora que ele se assusta e é a hora que ele faz essa manobra de jogar o Verstappen pra grama porque basicamente é isso que aconteceu ele dá uma jogadinha ele joga o Verstappen põe dois pezinhos na grama ali né nisso ele perde tempo e nisso acontece até o que o Gavi falou primeiro o Russell larga bem reage bem mas acho que nem o Russell esperava acho que a grande realidade do Russell inclusive nessa largada é que ele teve o raciocínio rápido de se aproveitar dessa manobra do Norris opa o Norris tá indeciso bom por fora e passou jantou todo mundo até acredito que essa manobra se o Norris não joga pra cima do Verstappen ali a gente ia ter a primeira curva ideal que ia ser os dois dividindo não acredito que o Verstappen ia ter o tempo pra chegar e botar o carro na frente do Norris ele junto mas acredito que os dois iam dividir as duas curvas ali até acredito em vantagem pro Verstappen também mas nos dois dividindo curva né e aí bololou pra quem tá atrás mas aí problema de cada um talvez o Russell viesse junto talvez o Russell fizesse uma bobagem atropelasse um deles mas atrapalharia menos as Ferraris o Hamilton largou mal mas ele como o Victor lembra é ele recupera exatamente por essa por esse vacilo do Norris que acaba segurando até as Ferraris né então assim pra mim é a indecisão do Norris que 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 provoca tudo isso e quando eu acho que é um piloto que tem que já ter a mentalidade de pô já tem um carro bom na mão eu tenho que brigar por vitória eu tenho que tá decidido na minha estratégia de largada gente eu não tenho que me assustar porque o Verstappen cresceu um pouquinho pro meu lado isso é normal isso é coisa que ele já tinha que esperar ele esperava o que né ele esperava o que que o Verstappen fosse aliviar pra ele é o Verstappen a corrida a corrida foi três da tarde lá na Espanha largada ele tinha que saber isso de manhã o que ele ia fazer ontem é depois da Poli eu sou polêmico eu sou polêmico eu sou polêmico eu sou polêmico a Lu já tá pensando nisso reunião com a equipe e aí gente o que que eu faço é que a reunião com a equipe normalmente é hoje de manhã por isso que eu falei hoje de manhã é então assim vamos conversar o que a gente vai fazer corto pra dentro ou não corto só que se eu cortar pra dentro quem vem atrás porque eu falei isso ontem a reta é longa dá vácuo pra todo mundo que vem atrás né então foi o que aconteceu com o Russell o Russell aproveitou do vácuo de todo mundo e cortou todo mundo e passou pra primeiro é pra mim assim todo o problema foi essa largada que ele não soube o que fazer e assim a gente tá falando que ele não soube o que fazer né se ele soube e a estratégia dele foi essa realmente pelo amor de Deus é pior ainda é pior é pior é isso e quando você fala do Russell pô ele tinha vácuo de dois carros é o cenário ideal pra uma reta é formou ali um paredão de vácuo por isso que eu tô falando no fim é no fim o Norris do jeito que largou ele deu ele criou um espaço pro Russell se tivesse deixado do jeito que tava ali né um de cada lado ia ser muito mais difícil do Russell passar porque o Russell ia ter que pôr no meio e no meio não ia dar então assim foi muito errado faltou pra ele hein Garcia faltou aquele empurrãozinho no pneu ali do kart velho se tivesse dado aquela empurradinha tinha conseguido é assim também tem uma coisa né daquela empurradinha vai ajuda agora na Fórmula 1 ele ter largado e ido pra direita matou a largada dele né e a segunda vez que ele larga em primeiro eu ando agora cada vez menos né mas brinco bastante no máximo possível que é muito pouco no simulador e eu ando eu ando sempre de Nascar né que é o que eu gosto eu gosto dessa dinâmica esse jogo de xadrez de paradas bandeiras amarelas e tudo mais e eu costumo andar sempre em primeiro né quando acontece isso é um milagre e eu tenho muita dificuldade tipo assim quando eu faço a pole de como fazer a largada que momento acelerar sabe e acho que talvez falte essa malícia pro Norris de tipo qual era a série de acelerar a gente viu isso com alguém não sei se foi esse ano ou ano passado em relargada de safety car eu não lembro quem se foi o Sainz se foi o próprio Norris enfim parece que não sabia sabe assim nunca foi líder numa relargada de safety car relargou tudo errado né então também acho que falta um pouco essa história de tipo o que que tem que fazer né é a segunda vez que ele largou em primeiro na hora e na outra vez ele também jogou a corrida fora né e hoje o Verstappen é um piloto dez vezes é exagero mas umas três vezes melhor que o Norris ele é entendeu tem isso também né sim a verdade é essa né talvez lá na frente eles se igualem mas o que o Verstappen tem a experiência aquele tempo a gente fala do Verstappen no nosso podcast sempre mas no mundo da Fórmula 1 né o que o Verstappen já fez cara então é isso na hora que a gente sempre fala isso aqui cara vou martelar nisso porque é uma coisa que a gente fala existe duas situações a situação do cara chegar para disputar o título é uma coisa que foi o Verstappen em 2021 a gente falava assim ó se o Verstappen não ganhar ele vai sair daqui outro piloto cara porque você disputar a vitória que é o que o Norris está tendo agora largar na pole com um carro melhor você ter isso muda cara o conceito então você tem que ter essa experiência também não adianta você andar lá atrás ah ando a bem quando você chega lá na frente muda então isso o Verstappen tem já então era basicamente o que a gente falava do Verstappen há três anos atrás que agora é com o Norris se ele constantemente estiver nessa posição a tendência é que ele erre mais também mas que ele vai amadurecendo então eu quero dizer isso porque a gente tem um gap muito diferente de piloto né ah eles são da mesma geração eles tem né idades parecidas eram pra ser mas não são cara o Verstappen é um piloto com muito mais know-how muito mais muito mais experiência a experiência do Verstappen já dá pra gente comparar tipo o Hamilton cara eu acho é porque ele é tricampeão né eu até mais 60 vitórias eu até queria se vocês me permitem discordar de duas mensagens aqui entre aspas tá gente primeira do Elton Moura que ele fala aqui ó simplificando hoje Norris é um piloto que um dia Verstappen foi e todos discutiam isso dele muito pelo contrário porque as pessoas discutiam do Verstappen até que ele era decidido demais o Verstappen teria batido nos dois hoje é isso o Verstappen de antes né esse Verstappen que o Verstappen foi ele teria batido nos dois na largada o pódio hoje teria sido Hamilton Leclerc Sainz o Verstappen no amadurecimento era terrível já todo mundo já quis o momento que ele saísse da Fórmula 1 até o torcedor pensou assim melhor ele sair né e outra mensagem é do Thiago Barreto que eu vou até pra tentar simplificar aqui né ele fala se o Verstappen tivesse largado na pole ele iria cortar pra dentro como o Norris fez hoje mas como o Victor bem lembrou ele já posiciona o carro certo vai em linha reta essa tiradinha do Norris não só dá uma leve desacelerada no carro como também aumenta um pouquinho o traçado dele também o traçado em linha reta ele é melhor aí você fala assim mas isso é pouquinho porque pra você fechar uma volta pra ser mais rápido numa volta você tem duas variáveis a primeira velocidade a segunda é distância quando um piloto tá comendo uma zebra ele tá diminuindo a distância do traçado aí você fala mas é só um pouquinho não faz diferença o Norris fez ontem a pole por 20 milésimos pra cima do Verstappen então você pega um cronômetro aqui e eu faço tenta parar 29 velho isso foi muito rápido isso aqui é mais do que a isso é 15 vezes a diferença deles então isso é porque isso aqui não é 29 isso aqui é 290 aqui é o segundo isso aqui é 290 então vou tentar fazer mais rápido 11 não dá isso é 110 isso não é 0,20 ainda é 5 vezes mais demorado do que a diferença dos dois então você imagina que essa essa movimentação que o Norris fez ontem faz diferença assim pra diferença que eles têm entre eles então o piloto ele tem que ser decidido e é por isso que a Fórmula 1 inclusive é tão espetacular o Garcia deixa eu complementar o seu comentário eu acho que sim o Verstappen teria cortado pra dentro mas ele teria voltado pro traçado depois pra mim o maior erro do Norris é não voltar pro traçado que aí abre deixa a linha de fora pro Russell tanto que o Norris por que ele tira o pé? porque ele fica num espaço que não existe ele fica no meio não existe a linha do meio não passam 3 carros na curva na reta ok mas na curva não passam 3 Vitor a verdade é que o Verstappen teria largado pra dentro teria metido o pé e quem vinha do lado ia frear porque é isso a verdade é essa também acho e também porque quem tá do lado talvez seja o Carlos nós ia pensar ele é o Verstappen é isso é isso vou frear porque ele não vai frear então vão ter que ter um carro bom vão ter que ter a experiência dele e vão ter que impor impor essa pressão no adversário que é isso eu sou torcedor do Hamilton declarado o que o Verstappen fez com o Hamilton em 2021 foi um massacre psicológico quantas vezes a gente falou aqui isso massacre todas as disputas que o Verstappen ia era o Verstappen do tamanho de um urso do urso do mato contra um pandinha cara era muito grande a sua lembrança é tão espetacular Gavi que em que pese a Red Bull tenha cometido um erro gigante com o Verstappen lá na Espanha mesmo em 2021 o Hamilton fez exatamente a mesma coisa em 2021 ele larga em segunda ele vai pra cima do Hamilton os dois chegam dividindo a curva porque o Hamilton claro é muito mais piloto do que o Norris é hoje né e o Hamilton corrige a trajetória dele mas o Verstappen vai pra cima do Hamilton a ponto de lá na curva o Hamilton não deixa deixa ele embora tá bom vai e o Hamilton só ganha a corrida porque a Red Bull comete um erro gigante com ele depois de não marcar o o o o o undercut sim e assim cara eu tô aqui não tô falando tá que o Verstappen foi certo correto por exemplo me vem a mente Interlagos que pra mim ali o Verstappen foi um dique vigarista do caramba mas isso cara você tá exercendo território faz parte a mídia de ano poste né que o cabelo faz se ele cede ali na próxima o Hamilton vem babando então é uma coisa por isso que a gente fala que a Fórmula no esporte a motor é uma coisa sensacional porque é isso você tá na pista você tem o seu rival você conhece o cara você fala mano eu não vou tirar o pé mas vai bater mas vai bater que é pra ele saber que vai bater você é amigo do cara tá não é briga né Garcia mas assim é rivalidade né é isso cara então vai bater porque se não na próxima ele vai vir pra cima então isso rola muito eu acho que é até de novo tá muito longe por isso que a gente fala que ele não tem adversário quem tem o adversário dele é o Hamilton porque é um é um cara que chegaria teria já fez isso poderia fazer teve oportunidade em 2021 não fez mas ficou babando né a expectativa a esperança que ele deu pra gente foi que a próxima oportunidade que ele tiver ele vai dar no meio vamos ver se isso vai acontecer não foi não eu vou me aposentar não vou mais agora eu vou querer ganhar do Verstappen agora eu vou pra Ferrari então nós estamos nessa porque não tem um cara do gabarito do Verstappen pra bater nele nesse momento né ótimo vai ser aí talvez esse ano talvez esse ano capacite o nós pro ano que vem ele ser esse cara e a gente vai falar mal dele aqui porque ele vai errar também como a gente falou do Verstappen mas nesse momento não tem um adversário com carro né esse cara que teria aí seria um Alonso um Hamilton de novo mas é isso é os únicos caras que tem base pra chegar junto aí e precisaria de carro né também e como algumas pessoas inclusive já estão criticando o Russell né porque o ano passado a gente comentou muito isso né Gavi inclusive nos podcasts que a gente falava as pessoas estão respeitando demais o Verstappen também quando tem oportunidade porque o Verstappen se agigantou perante aos outros né e as pessoas respeitam muito e aí a gente lembra do grande prêmio do Azerbaijão que o Russell foi até um pouquinho além da conta eles se tocaram ele arrancou uns pedaços do carro do Verstappen lá mas a gente até defendeu o Russell a gente falou ó tem que tem que fazer isso porque uma hora o Verstappen tem que perceber que as pessoas vão começar a enfrentá-lo e ele vai ser o que era o Hamilton em 2021 eu tenho muito a perder né só que ninguém fez isso até agora e o Norris que é o cara que nesse momento da temporada parece ser o postulante a rival do Verstappen não faz isso o Leclerc em 2022 era o postulante a ser rival do Verstappen e a gente massacrou o Leclerc teve um episódio aqui que a gente recebeu até um monte de crítica lá no no YouTube depois do tanto que a gente massacrou o Leclerc por quê? porque ele não enfrentou ele não bateu de frente com o Verstappen e alguém em algum momento vai ter que fazer isso senão o Verstappen vai reinar sozinho vai hoje a gente teve uma oportunidade de alguém ter feito isso e perdeu a oportunidade e o Verstappen ganhou moralmente ele foi pra cima o Norris largou em primeiro perdeu duas posições acabou com a corrida dele no pódio ele chorou lá entre aspas não era pra ter ganhado e era mesmo ele sabe disso entendeu? e nessa disputa moral é o que o Vitor falou vai pra cima e bate e bate porque aí na próxima ele vai falar mano esse cara vai vir pra cima e vai bater de novo em cima dele eu não acredito que vai acontecer não é? você vai gerar dúvida pelo menos você não precisa bater pra machucar foi assim que eu falo com medo do Verstappen foi assim que ficaram com medo dele foi assim que respeitaram ele mano a gente cara quando você é meio jovem criança você acha que tem outras formas de te respeitarem mas quando você vai ficando velho você vê que meu pra te respeitarem é assim que é a vida cara você tem que se impor ninguém vai se impor por você né então é isso cara o Verstappen hoje teve ganhou um ponto e o Norris perdeu um ponto né então problema vamos ver se ele vai querer né se ele vai conseguir porque a gente tem até falando do Norris aqui o Norris também não é um cara assim não te encher os olhos não né não é né não a gente o que o Garcia falou vou destacar esse comentário do Garcia porque eu acho que é importante né nós estaríamos falando do Verstappen aqui olha ele bateu teria que tomar duas corridas de gancho não isso ele tirou o pé poxa perdeu não me lembro de falar do Verstappen isso não me lembro aqui se alguém falar pra mim se alguém me olha coloca aí pô não teve uma corrida que o Verstappen deixou a desejar o mais pesado lá é aquele de 2021 GP da Itália né é não o que ele tá falando é o contrário é o contrário a gente nunca teve a chance de falar assim nossa o Verstappen foi mole hoje tirou o pé ah entendi você lembra de alguma situação que ele não merecia uma punição é já falou de todos de todos tem razão tem razão sempre sempre é tipo sempre é uma situação que beira essa história da gente ficar ah devia ter punido não devia a gente critica por ação e não por a missão hoje ele deixou passar hoje faltou um pouco de agradecimento eu não lembro de 2021 na pista o Hamilton ter passado o Verstappen sem ter tido toque porque assim eu lembro lá de Silverstone que ele passou mas tirou o Verstappen da corrida fora isso tipo assim todas as vezes que eles brigaram ou o Verstappen levou a melhor ou eles bateram não precisamos ir longe a gente teve vitórias essa temporada de Norris Sainz e Leclerc nenhuma dessas alguém ganhou passando o Verstappen na Austrália o Verstappen abandonou em Leclerc em Monaco o único cara que enfrentou o Verstappen e perdeu foi o Hamilton em 2021 teve uns enfrentamentos na Itália o Norris chegou muito perto do Verstappen em Imola que eu acho que seria uma coisa mais legal da temporada o Norris ter chegado e passado ali nas últimas voltas mas ele começou a errar quando ele chegou muito perto do Verstappen a pista não ajuda ele passou no Canadá mas não ganhou passou no Canadá e não ganhou ok ok então fala assim que teve alguma ultrapassagem teve no Canadá foi uma ultrapassagem real fora isso não teve mesmo é é isso e foi aquela ultrapassagem mais de burocrática por causa da situação da corrida ali do DRS e tudo mais não foi aquela ultrapassagem que o Verstappen falou vou aliviar não mas ok só para não dizer que não teve mas teve vamos contar vamos contabilizar para não não também ser e em contrapartida Vitor eu acho que muito rapidamente a gente teve uma resposta para uma pergunta que a gente deixou no ar aqui ontem e que eu até acreditava que essa pergunta ia demorar para ser respondida mas ela a resposta veio rapidinho é sim se preciso o Verstappen vai jogar pesado né parece que vai boa boa Garcia muito vai muito né ele não tem jeito né ele tem a cabeça muito pensando em vitória que é de novo né fazer a comparação com o Senna o cara queria ganhar tudo o máximo possível de vantagem hoje para mim a corrida parecia controlada o tempo inteiro o Gavi até destacou o momento em que ele parecia nervoso no rádio né e aí o nervoso é porque assim acho que ele queria ter ganhado com 20 segundos e não com 2 como foi né tava meio ameaçadinho ali né o Norris tirou um segundo o Norris voltou teve ali no começo tirou 2, 3 segundos uma vez assim todo mundo falou pô vai chegar é 10 ou 2 fala logo quero saber eu quero resolver logo é é tipo ele se sentiu ameaçado um pouco assim cara hoje o Norris tinha um carro melhor né tinha não eu acho que agora a gente já pode falar não é hoje né o Norris tem um carro melhor boa o Norris tem um carro melhor McLaren hoje é melhor que a Red Bull e o Zac Brown falou que a Espanha não é o melhor circuito pra McLaren então imagina quando for é mas também tem aquela história vamos cobrar a McLaren a mentalidade da McLaren neste momento não parece ser a melhor pra ganhar corridas não tô nem falando que tipo vai ganhar tudo tudo mais só tô falando assim vai ter poles mais fáceis do Norris este ano dependendo se continuarmos nessa toada que tá agora né às vezes a Red Bull encontra alguma coisa o carro volta a ser muito mais rápido que os outros mas pela declaração do Zac Brown é se conseguimos a pole aqui se somos rápidos aqui é que nem a nossa melhor pista e é isso que eu tô colocando assim então vai ter lugar que foi por 20 milésimos vai ter lugar que vai ser por um, dois décimos vai ganhar? não sei porque tem outras questões né porque a pole é fácil a pole é só ir lá e fazer a melhor volta a pole é mais fácil que a corrida a pole é fazer isso agora a corrida você tem que fazer a melhor volta você tem que fazer tudo direito por 66 na Espanha e ainda tem que fazer com duas paradas três extintes decentes né tem que pensar muito bem duas vezes quando parar então é é isso que parece que a McLaren não tá pronta é isso e é e é normal né porque é que a gente tá falando do Norris ele vale pra McLaren também a McLaren quanto tempo que não disputa a vitória quanto tempo que a decisão da McLaren estratégica vai afetar uma vitória vai muito tempo então a McLaren vai passar por esse processo também né a Red Bull é que eu não acho eu não acho que sim é que eu não acho que o problema seja eu vou insistir numa coisa vou ser repetitivo mesmo mas às vezes a gente não precisa eu acho que o problema seja exatamente a estratégia o que eu senti que me assustou foi mentalidade é eu falei errado não é Macau Russell gente sim sim é Macau Verstappen você tem o melhor carro e o Zac Brown você fez a pole você pode marcar o terceiro colocado caramba o Zac Brown faz a pole e diz que o carro não é a melhor pista pra equipe então ele sabe que ele tem o melhor carro então gente você tem que marcar o Verstappen a todo e qualquer custo esquece o Russell o Russell não tem nem que ser cogitado nesse momento que bom que a Mercedes voltou pra briga mas você esquece o Russell e Garcia a McLaren perdeu um segundo e um segundo ponto seis quase na segunda parada com os dois pilotos cara as paradas não foram boas né Red Bull pressionada precisa os caras fazem um ponto nove e mesmo o pit stop ruim foi 2.8 que é melhor do que os bons da McLaren sim então é um pouco isso que eu tô falando a mentalidade de vencedor né cara você tem que mudar e aí vai apanhar também vai errar porque não tá acostumado e não tem jeito só aprende apanhando cara e não é a primeira vez que a gente fala em erro da McLaren que teve erro da McLaren que a gente até já isentou que foi na questão do Canadá teve mais aí também que a gente já comentou pô tá segurando tá não sei o que parece que nessa questão da estratégia rola um medo ainda porque eu acho que quando você faz um pit stop de 3.6 hoje em dia parece o medo de errar pra não perder né a a a vitória também então tem muita coisa ali então tá na hora da McLaren também ó atingimos o objetivo esportivo agora a gente vai precisar de umas reuniões aqui pra gente acertar o que que a gente quer pra essa temporada ou será que a gente só tá vendo ano que vem porque se continuar tudo como tá a McLaren entra ano que vem como candidata ao título né mas assim será que a McLaren vai esperar ano que vem ou ela já quer azeitar as coisas ali nesse ano já quer brigar por mais vitórias já quer terminar sei lá a gente tem pela 15 13 corridas aí agora não 14 corridas pela frente né pô será que não dá pra pensar em umas 5 vitórias aí dá eu acho que dá então que ela brigue por isso pra terminar a temporada com muita moral antes dessa vitória que passe por essa experiência de mano que o Norris precisa pra poder vencer sem tentar ele não vai conseguir mesmo tudo aí ele vai tentar e vai errar a gente vai criticar ele aqui de novo mas faz parte mesmo do processo normal né e a McLaren também então tem cara você falou 14 corridas porque esse ano tá mais com hoje a vitória do jeito que foi eu acho que tá muito encaminhado pro Verstappen né difícil a gente dizer que ganho já não é igual aos outros anos entrega o caneco não é assim mas meu tá muito difícil então que use de experiência e que isso sirva por exemplo pra McLaren e pro Norris pra baixar a pressão se eu sou o líder lá eu falo gente ó já era esse ano vamos brincar vamos se divertir vamos ganhar corridas vamos ganhar corridas né vamos brincar a gente vai lá brincar vocês vão lá vocês vão fazer o pit stop brincando vão comemorar Norris vai tacar o carro em cima do Verstappen vai quebrar a suspensão vai pagar tá tudo bem sabe e você vai disputar e a McLaren tem uma chance grande disso cara né e por outro lado a gente tenta falando agora nisso mas assim a Red Bull o ambiente não é o mesmo cara porque eles estão nas costas do Verstappen o Verstappen tá ficando bravo e até que ponto o Verstappen vai tolerar isso também mano vocês vão ver a gente vai ver o Verstappen vai começar a xingar meio mundo ele vai ganhar ele vai vai ser campeão ele vai mas não vai ser tipo de boa então são situações diferentes o McLaren pode se aproveitar disso pro ano que vem como você falou né como a gente falou aqui ser campeão quem sabe cara tem tudo na mão tem tudo na mão não e tem que trabalhar forte pra na virada do ano McLaren pô chamar atenção de mais patrocinador começar a temporada com ó vai ter uma disputa entre Red Bull e McLaren é a última do reglamento então vai ter chamar atenção nesse sentido também né mas pra isso ela vai precisar acertar essa mentalidade mesmo senão as coisas não vão dar o Verstappen uma coisa que eu gosto muito do Verstappen assim é quando você fala ele tá bravo ele não tá bravo porque ele tá ah o campeonato chega em segundo lá tá deixa mas ele quando está disputando uma corrida ele quer ganhar a corrida ele tem um prazer por ganhar corridas né falava-se muito isso de do Senna falava-se muito isso do do Gilles Villeneuve lá pra trás dane-se o campeonato eu tenho um prazer por ganhar corridas e o lance do Verstappen é esse hoje a gente viu isso mais uma vez a McLaren tem que aplicar um pouco dessa mentalidade pra essa temporada senão pô tão deixando o Verstappen aí também o pessoal o cara já é gênio aí tão facilitando a vida do Verstappen não dá né total o Vitor ia falar é que eu até falar né assim ser campeão é um dia é uma festa ganhar corrida você pode fazer 24 festas no ano boa então isso é lá o campeonato também é muito sobre entrar pra história sobre ter seu nome nos livros e tudo mais mas sim sejamos honestos não não tem um não tem um pódio do campeão não tem sei lá não tem champanhe não tem transmissão da comemoração não tem não tem não tem um momento do ápice ali né até porque tipo beleza tem quando o cara ganha o título e ele vai comemorar é como se fosse uma vitória assim ok talvez não como se fosse uma vitória mas às vezes até menos né ele vai estar dentro do cockpit vai lá comemorar legal vai pular nos braços da equipe tudo bem mas é uma vez ganhar corrida é toda vez né então acho que também tem um pouco disso assim né do de ser muito prazeroso ganhar a corrida porque fica imaginando né o cara que chega todas em segundo tem uma chance bem grande de ser campeão ainda mais porque a diferença de pontos é pequena né não sendo sempre o mesmo a ganhar a corrida né tem uma variação no primeiro e o segundo é sempre o mesmo tem uma chance bem grande de ser campeão e o cara não ganhou nenhuma ele não foi lá não comemorou ele tá sempre naquela vibe de é não foi dessa vez é não foi dessa vez é não foi dessa vez ah mas legal foi campeão eu acho que talvez a gana de ganhar a corrida esteja muito ligada a isso né é sei lá eu gosto muito dessa característica porque no fim de novo no calendário do jeito que é hoje a gente assiste 24 corridas então a gente fica na expectativa da corrida a gente não faz o parque fechado do campeonato a gente faz o parque fechado da corrida né é tudo sobre as corridas é que aí a soma das corridas dá o campeonato mas o legal é corrida a corrida então querer ganhar todas as corridas eu acho que é muito legal assim é uma postura que me agrada muito o cara que fala ah tá tudo bem cheguei em segundo mas o campeonato não é suficiente sei lá acho que perde um pouco o espírito da coisa né a gente conhece vários a gente já morreu por dentro tá ligado a gente conhece vários assim e não é à toa que eles não são considerados são grandes mas não os maiores né tem brasileiro na lista tem francês na lista tem vários caras tem finlandês na lista tem finlandês tem finlandês tem dois finlandês na lista tem um monte nessa lista campeão campeão mas que é isso tem mexicano nessa lista tem mexicano quem será o mexicano tem alemão também né também se preparar pra pensar o Rosberg não era um cara que se matava por uma vitória é verdade é verdade um cara que ah legal foi campeão tanto que isso a gente não lembra as vezes que ele foi campeão né é muito louco né assim só lembra como tá falando do Hamilton né aí você lembra que o Rosberg é campeão é é muito louco que nessas últimas etapas que eu cobri em loco eu sempre trombava o Harkin cara ele é bicampeão mundial né legal né legal parabéns e é muito louco porque no paddock assim também como é que todo mundo ele passa e todo mundo oh o cara é bicampeão assim porque ele tipo e era rápido e era rápido pra caramba foi em cima do Schumacher tudo mais 98 foi um grande campeonato do Harkin 99 ele já não era pra ter sido campeão 99 ele já cozinhou no final ali é porque era essa história de cozinhar tipo ah tá tudo bem se chegar aqui em oitavo eu vou ser campeão então vou ficar aqui em oitavo tá tudo tranquilo deixa o Evine ganhar é então sabe o que é é que a galera vai muito por número né eu vou fazer uma crítica mesmo porque eu vejo vários nomes que eu vejo não porque o cara andava muito ganhou tantas corridas e não sei o que aí você vai ver que quando você tá no fim é diferente você acompanhar uma temporada ou então você pesquisar de fato né e aí quando você vai cara vários desses nomes vários caem por terra você fala mano o cara foi campeão mas também olha que quebrou todo mundo toda a corrida hein toda a corrida o cara tava em oitavo lá pros anos 70 bom mano muito roubada muito né eu sou um cara que eu gosto muito de números e pedindo até licença pra comparar com o futebol aqui porque assim e gosto muito de futebol você pega lá tem um perfil que eu sigo aqui não lembro a rouba tanto faz também tem um perfil que eu sigo aqui que faz estatísticas do São Paulo né sou São Paulino dá pra ver a né a xícara aqui e tal né e aí é então aí ele pega lá sei lá o o o o o o zagueiro o Alan Franco lá do São Paulo aí ele pega lá e fala assim tantos passes tantos passes certos tantos passes errados aproveitamento de tantos porcentos tantos cortes de verdade de coração eu adoro isso adoro mas a gente tem que tem que tomar cuidado com os números e por isso que eu trouxe pro futebol que eu acho que é mais fácil fazer essa analogia tá gente é porque aí você pega lá não é o caso do Alan Franco tá se tiver algum São Paulo ele mas aí o que conta no fim das contas não é o número o que conta é que quando tem uma final lá de Copa do Brasil São Paulo e Flamengo esse cara foi decisivo pro jogo esse cara chegou junto do Bruno Henrique esse cara chegou junto do Gabigol ele pode ter acertado 300 passes isso já sai uma estatística lá num jogo da Aerocopa do Tony Cross lá que deu 105 passes num jogo acertou 104 é bizarro mas o que conta no fim das contas é teve foi isso mas também se só passou pro lado também é fácil ok mas o que vai contar eu tô nem falando que foi esse Tony Cross porque eu não vi o jogo não ele jogou muito mas isso também quando a gente só fala em números isso nunca é levado em consideração ah fez 105 passes vai estar passando pro goleiro é eu acho lindo mas o que vai contar pra mim a Alemanha deve chegar na semifinal deve chegar na final da Eurocopa o que vai contar pra mim é se o cara foi decisivo na semifinal é isso que vai diferenciar eu falar assim nossa o Cross é um jogador gigante e ele é eu até acho mas o que conta é no momento da decisão então você pega o Hackney o Hackney somou números incríveis sim em 98 em 98 mas foi campeão ó o cara em bom título lá na lista aí o Thiago Barreto tá até falando que o Hackney é um campeão que muita gente não lembra porque a gente tem aquele título que meio caiu no colo porque aquele título de 2007 vamos ser honesto né gente caiu no colo dele nossa e eu lembro do Hackney grande piloto quando ele voltou pra Fórmula 1 em 2000 eu não lembro quanto agora 2010, 2009 se não me engano alguém me correja aí quando ele voltou na Lotus lá ali foi um Hackney pilotando muito muito mais do que o Hackney campeão mundial então não necessariamente eu também fui muito bem na Salber lá no começo da carreira dele isso eu adoro números mas a gente tem que ser essa parola o número é uma coisa quase que uma diversão pra gente ter aqui porque o número conta muito na corrida média de volta pra gente entender o desempenho do piloto mas às vezes também por exemplo Norris por exemplo o caso de hoje se pegar os números do Norris no volta a volta ele foi muito melhor que o Verstappen mas pô ele fraquejou na largada depois cuidado com os números né às vezes tem que ir na mentalidade do cara ali que faz diferença olha essa analogia do pânico aqui que eu adoro UFC também que acontece muito às vezes você assiste a Liga e o cara dá 100 chutes 500 direto aí toma uma no meio da fuça acaba ou é finalizado não adianta cara na estatística tá lá 80% de chute o que vale é a decisão no momento decisivo é que a gente vê e pra você se acostumar com o momento decisivo pra gente fechar o ciclo você tem que passar várias vezes por ele não tem muito segredo não é porque não adianta também pegar um recorte só na teoria não vai né então assim até brincando muito desse lance ainda da estatística do futebol o pessoal brinca muito de geração playstation porque na geração playstation o pessoal tá lá e não é futebol é mais do que isso aquele robotizado do playstation não é futebol o robotizado do playstation não é a fórmula 1 não é o UFC tem jogo de UFC nem sei se tem jogo de UFC é bom hein então mas é diferente gente na hora da luta é diferente não é a mesma coisa então a gente tem que saber separar essas coisas e é por isso que eu acho que o Verstappen cara é história é histórico eu repito poucas vezes isso porque eu sei que tem gente que fica brava mas pra mim além de muito parecido o Verstappen é o melhor peloto que eu vi de cena pra cá e além deles de cena pra cá com certeza além deles terem a postura eles tem muita coisa parecida entre eles eu sei que você ia falar que ele era melhor que o cena que aí eu ia falar putz mano eu acho eles muito parecidos eu só brincar eu gostava de comparar o Hamilton mas pra mim a postura de Verstappen e cena é muito parecida eles são muito parecidos é cara é que eu acho que o Verstappen ele é ele é puta eu não vou falar ele não acha que ele é melhor que o cena talvez eu nunca vou achar e se um dia eu achar talvez eu nunca vou falar isso eu ia falar isso eu jamais admitiria que qualquer um vou falar pro Garcia no briefing mas não vou falar que crime mas assim ele é uma máquina aprimorada cara ele é cerebral ele é agressivo ele é tudo ah mas ele tem carro óbvio sem carro se você der ele né botar ele não ele não vai fazer nada mas quando ele tem carro ele é tudo isso que a gente tá falando e hoje é um bom dia pra gente dizer isso que o Norris tinha um carro lá meio segundo mais rápido entre aspas mas não conseguiu né transformar números em realidade então é isso difícil dizer cara mas é uma máquina o Verstappen é uma máquina aprimorada velho vocês dois vão me matar meu Deus não vou falar que ele é melhor calma tá bom calma mas é que tem primeiro tem uma coisa primeiro tem uma coisa o pressão até caiu aqui é não é que primeiro tem uma coisa muito importante é infelizmente infelizmente pro Verstappen que a gente não quer que aconteça a mesma coisa Verstappen vai ter muito mais tempo que o Senna pra colocar isso na pista felizmente pro Verstappen e como já aconteceu do Senna ok infelizmente a gente não quer que aconteça a mesma coisa com o Verstappen pelo amor de Deus pelo amor de Deus mas é só pelo que eu vou falar aqui você já vai me matar eu confesso que eu sou meio indeciso tá entre Verstappen e Senna e eu sei que isso pra vocês já é grave mas eu sou indeciso eu sou indeciso por relação a isso com o Verstappen e Senna é eu racionalmente eu sou indeciso mas dane-se meu racional não sei se espetacular não não e eu acho que também eu acho que eu concordo com o Gavi o Gavi assim é muito louco ele já tem o mesmo número de títulos do Senna mas eu ainda acho muito cedo porque eu tenho a defesa perfeita não sei fala aí Gavi me ajuda nessa me ajuda aí me ajuda aí me ajuda aí Gavi justamente baseado no argumento do Garcia que a gente nunca vai poder comparar é nunca porque apesar da idade tudo mais o Senna é muito mais meteórico que o Verstappen o que aconteceu com o Senna as vitórias e tudo é muito menos o Senna ganhou com equipes ruins né que tipo ganhou não ganhou lá na em Rônia com mais quase gastou um bilhão de reais no começo da carreira dele pra poder ficar na Fórmula 1 o que aconteceu com o Senna além de tudo é uma é uma é uma é uma distorção na história da Fórmula 1 né o que aconteceu com o Senna que ele tinha mais pra mostrar sim podia não ganhar mais nenhum título mas ele tinha mais fora que não teve fim né do Senna também tem mais então é isso é por isso que é uma distorção é porque talvez é por causa disso porque talvez se ele continuasse seis ou sete anos na Fórmula 1 e não ganhasse mais nada a gente hoje estaria falando que o Verstappen é mais piloto que o Senna totalmente é que do mesmo jeito o Garcia aqui é vai saber como seria se o Senna tivesse no começo da carreira dele já corrido entre as melhores equipes né é que ele pegou na segunda temporada ele já tinha eram outros tempos ele tinha um carro bom né não não era um carro vitorioso ainda mas aquela Lodos era um bom carro tudo bem e aí ele foi lá e fez é na mão dele tem mais isso também como que é? na mão dele é na mão dele né ah tá o Terafus lá não ganhou nada né é bem difícil pra mim pra analisar um pouco também por conta disso o Gavi deu um bom argumento é ele ganhou ele ganhou com carros horríveis né eu chego muito perto de vencer com carros horríveis é e aí é difícil de analisar exatamente porque o Verstappen não teve esse momento né ele já começou bem a carreira é como o Hamilton o Hamilton já começou na melhor equipe o Hamilton é o Hamilton total como é que você vai analisar ah o Hamilton seria bom correndo num carro ruim como foi o Senna não sei nunca correu e acho que nunca vai correr né talvez corra no ano que vem né mas eu acho que a Ferrari nunca vai ser tão ruim quanto sei lá a Toleman foi ah sim tô brincando porque a Ferrari tá caindo né e aí o Mercedes tá subindo e aí o Hamilton vai sair minha esposa passou lá olhou assim um segundo ó comentário da minha esposa que foi de F1 depois de ver um minuto a corrida 30 segundos ela olhou assim o Victor falou o Hamilton tá em terceiro falei tá ó ultrapassou agora animal Russell falei pra ela ela falou que vai sair da Mercedes esse ano vou te contar viu e foi embora porque é um pouco isso né pra quem dá um homem de fora agora que vai bem vai pra Ferrari né aí vai ter um carro ruim aí vai ter a chance de provar que é um bom piloto ano que vem eu acho que ele assim eu entendi a brincadeira mas é isso assim acho que pra comparar ele teria que correr na Salfer ano que vem e sei lá também porque aí ano que vem a gente ia falar será porque é fim de carreira é que sabe uma coisa que é assim o Vinícius tá até lembrando aqui né que a primeira temporada dele foi na Toro Rosso e tal logo ele foi alçado e logo ele foi não na Toro Rosso não né não ganhou ele ganhou na primeira corrida dele pela Red Bull então é e esse que é o ponto e esse é um ponto que conta muito assim pra mim também do Verstappen ele correu na Toro Rosso onde ele não tinha chance de vitória mas na primeira corrida dele na Red Bull ele ganhou com um pouco de sorte com bastante mas aí a gente vai voltar a gente vai voltar ao que a gente falou ontem a sorte então conta da oportunidade com a capacidade só os grandes tem sorte é isso e ele assim sorte e atrapalhada dos outros que ele ganhou porque o Rosberg e o Hamilton se encontraram na primeira volta então na comparação dos dois lá com o Verstappen com o Senna é pra mim é só o Verstappen e o Senna é os dois lá é que eu gosto nos dois e a mentalidade assim eu vou ganhar custe o que custar só vale a vitória não vale mais nada além disso ah mas eu vou ser campeão dane-se eu vou ganhar todos até o final porque assim se fosse um piloto qualquer e eu acho que o Hamilton não se inclui nesse piloto qualquer que eu tô falando né mas se fosse um outro piloto o cara foi campeão o hack nem vai que a gente tava falando o cara foi campeão faltando três corridas as últimas três corridas são uma porcaria né tipo se ele vai fazer de qualquer jeito se der ganhou se não der não ganhou tudo tanto faz né agora quantas vezes a gente viu o Hamilton o Verstappen que ganhava com tamanho antecedência e continuava ganhando todas né não tirava o pé porque é sobre vencer né e e sim 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 é então eu gosto muito dessa mentalidade o cara tem que ganhar todas não pode aliviar porque quando você alivia você fica mole aí você fica mole você vai voltar no ano que vem meio mole pode ter não pode ter isso entrar pra esse segundo colocado em uma corrida é como que eu posso eu esqueci a palavra é intolerável é é pra mim é é inadmissível sei lá pra mim eu acho inadmissível não é que eu fico não 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 o que eu fico pensando é que assim né putz se eu Victor vou lá correr vou ser companheiro do do Verstappen eu vou chegar lá achando que eu sou o segundo eu não acho que eu sou um imbecil por conta disso caramba eu corro contra o Verstappen a mesma coisa se fosse o Hamilton a mesma coisa se fosse o Schumacher sei lá é o Rubinho na situação do Rubinho lá e aí eu tô falando eu me colocando no lugar do Rubinho tá não estou falando pelo Rubinho é ele ser segundo o piloto do Schumacher ou ficar atrás do Schumacher não tem nenhum demérito nisso porque na minha opinião na opinião do Victor o Schumacher é muito melhor do que o Rubinho e eu acho o Rubinho eu acho o Rubinho o melhor piloto do Senna depois do Senna não na ordem né mas depois pós-Sena pra mim o Rubinho é o melhor piloto disparado muito melhor que o Massa concordo eu falo isso sem nenhum medo concordo é mas o Schumacher é muito melhor que ele enfim ah mas aí ele não pode entrar na corrida achando que ele vai chegar atrás do Schumacher tá ele não pode aliviar pro Schumacher isso eu sou contra mesmo agora ele vai entrar com a mentalidade que ele é melhor que o Schumacher desculpa ele não é melhor que o Schumacher não não é não é mas sabe o que irrita Victor o cara ser o segundo às vezes tudo bem o problema é o cara que pode ser o primeiro e se contenta em ser o segundo sim esse é o problema esse que é o problema o cara que tem condição de ser o primeiro e fica ah ser segundo tá bom porque aqui se eu somar os pontos tá tudo bem segundo, segundo, segundo segundo, segundo o campeão tudo importa não pelo amor de Deus corrida é sobre quem vai ganhar não é sobre quem vai chegar em segundo se tem nomes sei lá só pra botar fogo na conversa aqui ah o Raikkonen foi assim o Hakkinen foi assim o Prost foi assim eu vou ser um cara que eu tô querendo falar desde o começo eu falei pra provocar mesmo se tem nomes é Emerson o Kittipaldi foi assim foi mesmo foi na minha opinião ele nem foi o melhor piloto da época dele nem foi mas nem de longe os dois títulos que ele ganhou ele não era o melhor piloto da época dele ele era o cara que eu tava falando que largava em 7 teve sorte 5, 6 entendeu morria meia dúzia morria 2, 3 o campeonato morria tava na liderança é acho bem então é são outros tempos o cara era campeão por outros motivos ali não era pra ele ser o mais rápido charlatão vocês falaram o melhor depois do vocês falaram o melhor depois do Senna brasileiro brasileiro pra mim o maior charlatão brasileiro é o Emerson Kittipaldi é mesmo ele amou muito se você pega as corridas dele não tem uma me falem uma que ele que corrida de encher os olhos o cara ultrapassou largou vitória e pressão e vou passar Verstappen estamos vendo Verstappen na corrida cara teve boas ultrapassagens teve bons momentos mas foi um cara que ganhou os títulos sempre assim sempre no cerebral então brilha os olhos brilha os olhos tem um cara que era nesse estilo até acho que ele era muito rápido né mas Prost né Prost era muito rápido sim eu sinto ele ele tinha velocidade pura né ele tinha capacidade ganhar mas ele se contentava com o segundo lugar se isso no longo prazo desse o título pra ele ou nem que desse o título sei lá ele se contentava com o segundo se necessário fosse e tinha medo é o maior exemplo de um cara que tinha condições de vencer bastante e não vencia porque é o Prost eu acho que ele é o maior exemplo brasileiro é o Emerson mas o maior exemplo a mim do mundo é o Prost porque várias corridas você vê que ele tem chance de ganhar e ele cara ele tá lá com o carro né e mesmo assim somou 51 vitórias né 4 títulos 4 títulos 51 vitórias somando em foguete é e aí é o que a gente fala que é muitas vezes a questão da mentalidade mesmo né e é por isso que a Adriana Domingos até falou que ah o Senna é incomparável pode até ser a gente falar então aqui aí a gente pegar vou falar por semântica aqui mesmo tá pode até ser o lance da gente falar assim ah o Senna é o melhor mas incomparável não é porque eu por exemplo aqui estou comparando o Senna conversável então se pegar na semântica não considero mais o Senna incomparável talvez eu seja não sei talvez eu seja dá pra comparar mas é eu acho que assim o grande vou voltar o grande trunfo do Senna é esse cara foi um pouco tempo pouco tempo sabe e então assim vai ficar sempre imaginado o Gavi acho que tem mais um argumento bom achei mais um argumento bom pra gente os adversários né ele correu contra caras muito grandes Prost por exemplo Prost Ansel Piquet Piquet Stuart não foi Stuart não Stuart não Lauda 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 é comecinha era com o Lauda e tinha outros que a gente não está lembrando agora o Hamilton e o Verstappen o Hamilton até não 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 primeira temporada não 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 o Alonso também enfim aí eu já falei isso várias vezes nem acho o Alonso tudo isso então ele não pegou o Alonso na Renault lá na Renault lá de dois mil e pouco né na na Renault vermelha azul e amarela pegou a Renault depois né Lotus Renault sei lá teve tantos nomes essa equipe é o Verstappen meio que a mesma coisa assim qual que é o adversário um do outro o outro o do Verstappen é o Hamilton do Hamilton é o Verstappen assim e que cara são dois grandes nomes tá tudo bem mas assim o Senna teve ao longo da curta carreira dele grandes nomes disputando com ele e variedade de nomes não foi sempre o Prost teve o Prost teve o Manso teve no e numa época que as coisas mudavam muito hoje em dia a Fórmula 1 é muito linear né cara tem um cara que fica 22 anos lá na equipe o negócio mudava mudava o motor os caras tinham era muito diferente né nessa época assim era muito complicado comparando com hoje né é isso hoje é o que a gente tá falando aqui velho precisa nascer esse rival aí essa rivalidade não tem ninguém na altura de mostrar pra gente esse espetáculo a nossa conversa começou com isso não parece ter ninguém nem na Fórmula 2 assim falar tá tem um doente lá na Fórmula 2 não tem a fala tanto do Antonelli assim beleza pode ser que até antes de entrar na Fórmula 2 ele era um monstro mas na Fórmula 2 sabe um cara que eu acho que tem chance atrás do Gortoleto ainda inclusive eu sei que você tá meio cabreiro com ele Vitor mas eu até tenho já a defesa preparada pra ele aqui também mas eu acho que é um cara que tem chance com o Piastre tem chance tem chance mas ele também ele não é um monstrinho cara ele tá aceitando o Loris lá também eu ia falar eu não acho ele monstrinho eu acho ele pode ter uma qualidade muito grande mas eu não acho que ele é monstrinho não ele pode virar eu tô esperançoso dele não sei assim ainda acho que pra ser pra ser como o Verstappen como o Senna nessa mentalidade que a gente tá falando o cara não ia aceitar ninguém passar sempre ia ser difícil e hoje a gente viu que não foi bem assim ele sofreu bastante teve um resultado bom porque o carro também é muito bom também acho que a estratégia dele foi ruim a McLaren fez basicamente a mesma estratégia com os dois pilotos eu nem tenho também a equipe que faz a mesma estratégia com os dois pilotos quando nenhum dos dois inclusive tá liderando não faz nem uma variedade pelo menos a Mercedes hoje estragou a corrida do Russell né mas quer dizer estragou mais ou menos porque o Russell não chegou a ser ultrapassado pelo Leclerc teria estragado se o Leclerc tivesse passado porque no fim pra Mercedes deu na mesma né porque o Russell perdeu a posição pro Hamilton então ali em pontos pra equipe deu na mesma mas deu uma estragada porque era o cara que tava na frente e jogou ele pra trás do Hamilton é mas pelo menos fez duas estratégias diferentes uma com o Hamilton outra com o Russell e vamos ver o que dá às vezes pra um dos dois funciona o Ferrari fez a mesma coisa uma pro Leclerc e outra pro Sainz tanto é que o Sainz deixa o Leclerc passar porque eles estão em estratégias diferentes e o Leclerc muito mais rápido naquele momento final a McLaren fez a mesma estratégia com os dois carros não é possível aí foi ruim pros dois enfim voltamos lá pro começo né que a McLaren hoje deixou bem a desejar e só nessa questão o Hélio Frazão não tá aqui hoje né pra poder se defender mas é por isso que muitas vezes eu falo que eu prefiro o Russell ao Norris porque nessa brincadeira toda aqui a gente tá comparando o Verstappen a cena ok ou pelo menos tentando colocar uma régua aqui entre ambos e as pessoas até pelos erros e tudo mais as pessoas tem comparado o Russell ao Mansell essa entidade chamada F1TT inclusive tem feito muito isso né cara não acredito que seja demérito pra um piloto que foi cozinhado tanto tempo ali na Williams e agora quando tem oportunidade de chegar na Mercedes a Mercedes não tá lá essas coisas pra mim é um piloto fora que o Mansell foi um baita piloto então é um piloto que tem que ousar mesmo mas pelo conflito não compara com ninguém né então e é ruim isso então assim eu gosto inclusive da comparação quando a pessoa fala assim ah Russell o Mansell e tal mais um motivo pra eu colocar o Norris abaixo do Russell mas hoje o Norris tem o melhor carro da temporada então tem essa vantagem aí ah falando bastante sobre Verstappen né vamos falar rapidinho sobre duas equipes aqui que é uma outra questão que a gente precisa contextualizar de alguma forma é eu vou começar de forma dupla com você até Gavi e por que que eu vou colocar essas duas equipes no mesmo comentário aqui no mesmo contexto porque a gente parece ter uma inversão de desempenho né a Mercedes passa a Ferrari ou a Ferrari tá ficando pra trás ou a Ferrari tá decaindo involuindo ou as duas coisas Gavi essa tá mutada é eu fiquei pensando isso hoje cara o que tá acontecendo nesse grid da Pórmula 1 né porque a Ferrari começou parecendo que é a equipe que poderia desafiar e aí acabou a Ferrari o que aconteceu com a Ferrari né hoje a gente deveria ter uma Ferrari andando ali bem um carro Barcelona é é parâmetro pro restante da temporada cara não tem jeito né tudo bem o Zeke Braut que vai ser muito melhor tá certo você pode ser melhor ou em outro mas não ser bom você não ser o melhor em Barcelona até vai mas não ser bom em Barcelona é problemático e a Ferrari não foi bem hoje né tudo bem que foi melhor até que no Canadá por exemplo que foi drástico né ali no Canadá foi a gente nem viu a Ferrari no Canadá mas nesse momento do campeonato a gente chegou hoje foi a décima etapa né eu esperava mais a Ferrari e não e isso tá se traduzindo no campeonato né a gente começou com a Ferrari Ferrari hoje o vice-líder não é mais o Leclerc o vice-líder já é o Norris por dois pontinhos né 150 quanto? 148 né Verstappen já disparou lá na frente 219 pontos então assim cara a gente tá com essa situação de uma Ferrari que eu acho que não evoluiu o Garcia e aí eu tô tentando explicar por que será que não evoluiu o Garcia será que eles deram uma travada no projeto do Leclerc pensando no Newey sei lá eu fico tentando arrumar que motivo é uma teoria da conspiração mas não porque é complicado ou pior do que isso se a gente pegar historicamente o que tem rolado com a Ferrari tem meio acontecido isso a Ferrari é uma equipe que não que não é não é grande é complicado dizer mas que não tem o mesmo poder de desenvolvimento que tinha de anos atrás ou seja não tem uma equipe técnica ao nível de né ao nível das rivais que vão apresentando soluções tipo a McLaren que a McLaren fez do meio do ano passado pra agora é absurdo pra hoje né muito acima do que a Ferrari fez então a gente então tem esse problema né mas ela começou bem parecia que tava no caminho e aí fugiu do caminho será que eles estão guardando alguma coisa mas o fato é que a gente não tem mais uma Ferrari brigando ali no pódio chance do pódio da Ferrari hoje tá muito longe porque a gente tem a Red Bull a Red Bull não a gente tem o Max Verstappen né porque o Pérez também a gente nem viu falar do Pérez tem o Max Verstappen aí tem a dupla da McLaren o Piazzi hoje menos mas também tava com atualização nova etc não dá pra descartar eu boto mais fé nele do que no Pérez obviamente né e aí a Mercedes cara né e aí a Ferrari a Aston Martin a gente nem fala mais também porque acabou a Aston Martin já era mas né então essa é a situação hoje do grid em comparação a Mercedes que há poucas né poucas corridas até tinha meio que algumas pessoas jogou a toalha olha aí o que a Mercedes fez aí foi bem no Canadá né eu mesmo falei aqui falei ah cara fogo de palha isso porque o Canadá acelera freia acelera freia acelera freia não dá pra então assim mostrou evolução teve algumas atualizações que colocaram o carro no caminho né então assim o problema da Ferrari Garcia é que essa por que eu falei dessa atualização que colocou no caminho porque é um ponto chave pra dizer que assim talvez a Ferrari não esteja tão longe assim porque a Mercedes também não mudou o carro completamente foi lá uma alteração na suspensão umas coisas nas asas e o carro né voltou ali a andar o suficiente pro pódio hoje né então é isso parece que também só que assim só que assim essa atualização da Mercedes veio em Mônaco já são três corridas a Ferrari não vem e a cada corrida que passa o gap vai aumentando né talvez não igual lá no Canadá que é uma pista absurdamente diferente mas se a gente pegar hoje a Ferrari na Espanha que é um circuito base chave pro restante da temporada é é decaindo o Ferrari tá decaindo né e é por isso até que a gente brincou com o Hamilton hoje né enquanto a Ferrari cai a Mercedes sobe e ano que vem tem o Hamilton ali chegando junto com o Leclerc também é isso a Juliana até cita aqui que o desempenho da Ferrari desse ano parece que o de 2022 começa prometendo no meio da temporada a queda se inicia se terminar em terceiro é lucro pelo andar da carruagem porque a Mercedes tá de volta aí e quando a gente fala é bem isso né Gavi a Ferrari ganha em duas pistas muito específicas Austrália e Mônaco dois circuitos inclusive deve ganhar em Singapura de novo então deve voar em Singapura é bem lembrado as pistas não permanentes vai mal no Canadá porque o Akei é uma pista que que também ela é um ponto fora da curva então foi o ponto fora da curva pro negativo e Mônaco um ponto fora da curva pro positivo a média não é também aquela assustadora como prometia o o Vacer e como parece ser e aí quando você fala da Espanha Espanha tem todo tipo de curva por isso esse balanço da temporada e não ir bem na Espanha parece muito estranho parece muito assustador aí por causa da Ferrari né não total eu acho que é muito problema é eu acho que acho que assim a Ferrari está menos pior do que parece o que eu quero dizer com isso parecia lá no Canadá que ela tinha despencado e hoje ela terminou próxima do Russell com o Leclerc então assim o carro está um pouquinho pior só porque olhando pelo Canadá parecia que ia ser um desastre mas eles têm uma vantagem de 119 pontos em relação a Ferrari no campeonato em relação a Ferrari ou em relação a McLaren agora eu fiquei na dúvida eu mesmo falei agora eu não peraí a gente está hoje no campeonato aqui é da Ferrari eles estão a 119 pontos da Ferrari me parece meio difícil da Ferrari cair para quarto lugar no campeonato mas também me parece difícil a Ferrari ser uma equipe que vai ficar ali na segunda posição restante até porque agora a gente já está aí a 43 pontos 33 pontos de diferença entre a Ferrari e a McLaren então uma posição pelo menos ela já deve perder e deve perder muito em breve não sei assim eu estou meio igual o Gavino tentando achar um motivo para ter caído o desempenho mas na verdade talvez não é que caiu talvez todas as outras melhoraram a gente ficou meio cego por conta de Mônaco mas se for para pensar na Emília România eles não foram bem bem não foram já me parece que toda a questão de equipe muito forte é mais clara Vitor e mesmo por exemplo no Canadá eles foram mal tudo bem a gente está passando um pano mas cara eles foram mal demais foram muito mal fora do top 10 esse cara não foi a qualificação foi horrível não é normal isso a gente está tão tão verdade que não é normal que as equipes que a gente falou aqui Mercedes McLaren Red Bull estavam lá então aqui também em ordens meio inversas mas estão lá estão na Espanha então assim pô você tem favorece mas assim não favorece vou terminar em último não tem foi meio isso a Ferrari então eu acho que ali ficou a gente chamou muita atenção aqui sobre isso cara é de depois da preocupação porque você não e bem olha não encaixamos é uma coisa terminamos em sexto não encaixamos largamos fomos eliminados no Q1 no Q2 ficamos fora dos pontos já é já é absurdo cara é isso bom Gavi estamos por você mas a gente já pode chegar na hora de fazer a nossa votação né já está na hora da gente eleger os nossos heróis e os nossos vilões dessa desse domingão aqui também lembrando que você que está no chat você pode também pegar e votar né e colocar quem foram os piores e os melhores então manda sua mensagem para cá eu vou começar com o Vitor eu quero saber de você Vitor quem foi o piloto do dia no grande prêmio da Espanha deu até branco para mim pelo outro dia foi o Verstappen que largou em segundo ameaçou logo na largada acabou ficando em segundo depois da primeira curva porque o Russell surpreendeu mas depois passou se manteve acho que hoje mais do que muitas vezes ele sim fez a diferença e foi o piloto do dia Gabriel Gavinelli pelo outro do dia grande prêmio da Espanha ah mano ah mano isso foi o melhor né ah mano desculpem mas é que eu vou ter que fazer isso hoje eu vou ser um pouco torcedor o Verstappen foi bem é mesmo vou vou Garcia o Verstappen foi bem demais mas fazia tempo agora é você mas fazia tempo e eu acho que vai ter gente que vai concordar comigo espero que bastante inclusive hein já estou chamando a torcida Garcia porque nossa eu vou botar você numa roubada mas dá seu voto vai por mas beleza sabe que eu me livro bem porque espero que é o seguinte fazia tempo que a gente não via um Hamilton andando como ele andou hoje então pra mim por ter conseguido o pódio por ter superado o Russell pelas disputas que ele teve tanto com o Sais quanto com o próprio Russell é uma corrida difícil e assim o Verstappen cara ele não fez nada brilhante assim ele é brilhante né pra poder votar no Hamilton eu tenho que dizer isso o Verstappen ele é o programa hoje foi sobre o Verstappen ser brilhante chegamos ao ponto de deixar o Garcia comparar ele com o Senna então assim sabendo que ele é brilhante cara eu vou votar no Hamilton porque primeiro pódio o Mercedes melhorando é um pouco de torcida assim então pra mim Hamilton melhor do dia hoje boa perfeito o Victor caiu aqui mas tudo bem mas eu falei que ia te pôr numa roubada então antes de eu votar Gavi a gente tá descendo a lenha no Norris hoje por causa da largada o Hamilton largou muito mal ele foi beneficiado pelo erro do Norris mas ele tomou das duas Ferraris mas eu não achei que ele largou tão mal cara ele foi meio que atrapalhado ali Garcia se você ver ele fica meio que numa parte ele tá numa parte ruim já que é a parte de fora e quando o Norris parte pra cima deles ali parte pra cima dele ali ele fica meio perdido e assim sim ele não teve um start bom concordo total que não foi o melhor start aliás ele vem repetindo isso bastante corrida várias corridas tem sido problema de largada agora eu acho que ele se recuperou muito bem logo ali ele conseguiu se posicionar contou um pouco com a sorte mas a gente já defende sorte aqui a gente fala que é competência etc e tal eu acho que é um pouco isso e depois conseguiu se recuperar ao ponto de fazer a melhor corrida dele da temporada a melhor corrida dele da temporada sem dúvida também acho meu voto vai pro Max Verstappen entre outras coisas além do fato de estar tirando leite de pedra andando à frente desse carro da Red Bull e tudo mais ele fez as manobras que decidiram a corrida e como eu sempre falo a gente entende que às vezes o piloto que larga na pole e vence de qualquer forma pode não ter sido o melhor da corrida em si mas o objetivo de todo o piloto até do Sargent em uma corrida é vencer e o Verstappen ele aplicou hoje as manobras que foram decisivas para que isso aconteça então para mim nem teria como tirar até pela minha a minha regra interna que eu sempre falo aqui eu sabia que você ia apelar para a sua regra interna hoje Garcia que é muito sustentável né eu levo essa regra muito a sério inclusive e ela faz todo sentido também mas além de tudo brigar pela corrida falar assim não me dá aqui me dá mais rendimento eu quero ganhar eu quero vencer essa mentalidade toda tudo que a gente falou aqui sintetiza um pouco do que foi a postura do Sargent do Verstappen hoje nesse grande prêmio da Espanha então por isso meu voto para piloto do dia Max Verstappen o Vitor caiu mesmo você estava vendo lá se dá tempo mas assim me mandou aqui no WhatsApp o bananinha dele né o bananinha desse grande prêmio da Espanha ele mandou para o Pérez tá com menção desonrosa para Lando Norris né Gabriel Gavinelli bananinha de hoje do grande prêmio da Espanha eu vou na mesma linha do Vitor só que ao inverso olha eu vou dar menção desonrosa para o Pérez porque nem vi o Pérez né e é um cara que a gente tinha que ver né e se me permite o Pérez está começando a entrar naquele naquele critério que o próprio Vitor fala a gente já nem está esperando mais muita coisa dele né não espera mais esse é o problema a gente fala aqui do bananinha assim é ruim mas o bananinha é a chance que o cara tem de ser bom né Garcia quando você começa a tirar ele do bananinha você pode ver já passou pelo nosso bananinha que botas sumiu do bananinha acabou Ricardo Ricardo habituou um tempo aqui o cara que está que está nesse é o Leclerc mano mas não está falando nem bem nem mal mais dele perigoso perigoso então enquanto o cara está habituando o bananinha Garcia ele é porque ele está ali ele tem chance então é essa sobrevida aí dele cara então é por isso que eu falei meu voto é esse menção desonrosa para o Pérez que já vai ficando para lá e acho que o Verstappen ganhou a corrida ganhou o Verstappen é tudo eu ia falar um palavrão hein Garcia é tudo isso que nós falamos é entendeu mas para mim quem perdeu a corrida hoje foi o Lando Noves e aí seguindo o seu critério inverso hein Garcia se o cara faz uma manobra e ganha ele é o o vencedor se ele faz ele deixa de fazer uma manobra ele é o bananinha ainda mais que custa a vitória olha você você influenciou muito meu voto agora boa olha o Damião Andrade não ele fala que o Paulo Jesus falou que o Pérez é o cacho todo de banana PG Raquel tá indo no Pérez eu vou fazer algumas menções desonrosas assim é cadê aqui ó Piastre menção desonrosa Pérez menção desonrosa apesar do carro ter regredido Alonso vai levar uma menção desonrosa também né é a massa então né exatamente e cara eu vou dar essa menção eu vou dar essa bananinha de hoje também pro Norris o Damião tá até brincando que o Norris é um bananão né o Caio Ribeiro diria isso né um bananão ó desculpa eu não vou falar um palavrão ó o Victor voltou aqui deu tempo o Victor chegou bem na hora que a gente ia falar um palavrão aqui mas eu vou é Lando Norris cara porque a manobra dele decidiu a corrida às avessas também né não dá não dá não dá não pode não pode não dá não dá perdeu a corrida e eu não entendo mais que isso eu não entendo essa mídia toda a ponto dele levar o piloto do dia driver of the day velho nossa eu não entendo essa mídia cara não entendo desculpa gente eu respeito a opinião divergente e tal mas tinha Verstappen Hamilton e Norris Hamilton com 13 Verstappen com 13 e o Norris com 26 né foi isso eu acho que foi é teve uma um gapzinho bom ali ainda é que o Norris tem uma legião de fãs muito grande muito impressionante né é que aí vai vai a gente vai entrar numa questão tem esses prêmios de tv aí né de artista sei lá multishow MTV não é o melhor artista é quem tem o maior fã clube né total maior engajamento ali né Vitor quer justificar o bananinha deles aí dele aí ah putz eu dei pro Pérez né cara mais uma vez Pérez deixando a desejar né terminando longe do companheiro de equipe longe até dos outros carros todos né não chegou nem perto do Piastre nem perto do Russell nem perto do Sainz é ele não passou ninguém nas primeiras voltas largou em 11º e por lá ficou mesmo com asa móvel e etc é cara assim só bananinha em cima de bananinha pra ele e uma menção desonrosa pro Norris porque enfim tudo que vocês já falaram aí sem comentários e também fico indignado que tenham dado pra ele o piloto do dia no oficial boa perfeito vamos lá então deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu até guardei eu nem coloquei na tela porque eu ia só lembrar uma última coisa a gente ficou da Ferrari esqueci de falar a Juliana Minha Rara até citou aqui bananinha o Leclerc que foi reclamar com o Sainz na pesagem o toque do começo da corrida não tô avisando de nada também e depois falou em entrevista que a culpa dele não ter chegado no Russell foi do Sainz e aqui teve algumas declarações do tipo o Sainz falando depois já são muitas as vezes que ele reclama de alguma coisa depois da corrida eu precisava atacar tava tentando fazer o que todo piloto deve fazer não posso ficar atrás a vida inteira o Leclerc falando que entende que era a corrida do Sainz em casa um momento importante na carreira mas suponho que ele quis fazer algo demais então os dois parecem estar num momento tão bom aí mas depois desse GP da Espanha a coisa azedou um pouquinho acabou o amor acabou o amor rapaz diga-se de passagem é o que o Sainz tem que fazer tá correndo atrás de emprego tá demorando até pra conseguir mas enfim é o que o Sainz tem que fazer mesmo como diz o Damião toque normal segue o jogo entre Sainz e Percival boa Percival você tava falando dos nomes o nome do Sainz é gigante 14 nomes se ele falar você dá risada eu fiquei tentando me conter aqui porque você pode chamar ele já que você falou por exemplo você pode chamar ele de Rincon qual Rincon? Rincon qual mais outro Garcia que tinha lá? não vou até pegar aqui de volta então rapidinho Carlos Sainz Vasquez de Castro sem amor Rincon Rebollo Hilton Moreno de Aranda Dom Per Uriel Lagoíria Pérez del Purgado eu tô falando em ser rico parece que o cara tá zoando aqueles bagulhos de Chaves né uma coisa assim eu não quero zoar a comunidade espanhola uma família de nobres de família real de algum momento da história da Espanha pra ter um nome tão longo pra se manter o nome os sobrenomes das famílias todas é exatamente e de todos esses nomes que ele falou de novo pela terceira vez eu fico na minha cabeça com um Rincon que é o que marca Carlos Sainz Rincon é isso é maior que Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon que era o Dom Pedro II Vitor Berto seu destaque final nesse parque já cara eu queria agradecer todo mundo por ter acompanhado a gente agradecer vocês dois pela companhia agradecer por todo mundo que acessou o f1mania.net e já agradecer de antemão quem vai acessar também o site a gente tá com uma cobertura extensa do final de semana na Espanha final de semana que vem tem GP da Áustria a gente segue fazendo cobertura de tudo estou bem animado com as próximas semanas tem bastante corrida e vai saber quem vai ganhar é o que eu falei ontem por mais que seja o Verstappen que ganhe no final é só essa dúvida essa incerteza que a gente tem de quem vai ganhar quem vai ganhar em primeiro como é que serão os treinos já dá uma ansiedade boa já faz valer a pena então isso traz mais gente para o nosso papo e sem dúvida nenhuma aumenta a comunidade da Fórmula 1 então estou muito feliz com isso e final de semana de que venha estou de volta aqui com vocês siga a gente nas redes sociais aqui ó passando bem agora aqui site Fulmania em todas as redes mais uma vez acesse www.fulmania.net para ler todas as notícias e tudo mais valeu ao apontar as redes sociais apontou o comentário do Elton Moura que é sensacional ele tem Pérez no nome coitado tá explicado cara estava esperando o Victor terminar de falar para eu vir falar isso tá explicado aí todo o desespero do sangue também né cara eu já aproveito e mando seu destaque final Gabi cara eu acho que a gente chegou né a gente falou avalar de 1 de 3 rodada tripla 4 corridas que decidiriam um pouco a hierarquia do grid começando ali no Canadá então depois Espanha Áustria e Inglaterra a gente está na 1 de 3 né passamos agora pela Espanha temos Áustria e Inglaterra para fechar para mim esse exemplo esse tirateima para saber quem é a equipe líder aí né a hierarquia do grid Garcia acho que a gente tem um favorito que é o Norris mas ainda temos o fator Verstappen apesar de a Red Bull ter melhorado o carro notoriamente a McLaren teve um carro melhor esse final de semana não ganhou por um erro do próprio piloto né então eu acho que o saldo da semana é muito bom né a gente queria um campeonato a gente queria disputas a gente queria deixar as coisas em aberto e temos isso no momento né temos aí um carro muito bom na mão do Norris que precisa trabalhar tanto a parte técnica que eu digo da equipe que a gente conversou sobre hoje né sobre a experiência do Norris também e por outro lado o Verstappen que mesmo com um carro inferior é o Verstappen é o cara que chegou a ser comparado com o Senna hoje aqui também no nosso podcast então um saldo muito positivo dessa um de três etapas aí nesse tiratema que a gente colocou aqui como a temporada e hierarquia do GRID da temporada de 2024 acho que é bem por aí boa perfeito obrigado pela sua participação Gavi Vitor todo mundo que acompanhou a gente aqui no nosso parque fechado nesse domingão a gente se fala sexta-feira depois da formação do GRID que vai ter formação de GRID já tem sprint race semana que vem GRID da sprint na sexta isso GRID da sprint já vai ter final de semana totalmente diferente semana que vem e a gente se fala no parque fechado aqui então obrigado mais uma vez todo mundo que esteve no chat todo mundo que não esteve acompanhou todo mundo que ouviu no podcast um pedacinho um pedação valeu mesmo estamos sempre juntos curta muito o seu domingo aí a gente se fala na semana que vem vamos juntos tchau informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto